Eu fico das 10 e meia da noite até as 1. Olha quem chegou, gente, o primeiro casal de gêmeos, que é um casal de namorados, que são iguais. Que isso? Meu Deus, eles são iguais. Eles são iguais. Olha isso. Como sempre. A única coisa que eu peço pra trazer é a toalha, gente. Mas ninguém traz a toalha. Seus olhinhos. O melhor é ele tocando. Outra vez. Seus olhinhos de noite serenam. Guilherme chegou. Guilherme é Gui Gauxer. Começou essa chatice insuportável. De falar o contrário. A Luara tá amando e o Tiago tá amando mais ainda, né, Ti? É. Fala aí, Ti, o que você já aprendeu. Estamos indo ao cinema. Dudacô. Dudacô, cuidador. Tchau, cara da Luara. Que tá adorando. Até todo mundo gosta de falar o contrário. Não, não gosta. Gosta sim. O mundo... Araú. 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 A Luar. A Luar. A Luar. A Luar. Fala uma frase. Araú. Fala boca. Fala boca. Fala boca. Fala boca. O Gui comprou um titi, gente. Amor. Não, não, não. Pega um titi. Olha isso, gente. Realmente. É o preço de a Maralhães. Não, não, não.